Boa noite pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão, que beleza hein, essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar, os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje, e as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque, tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O Saitama Stadium é um deleite para os olhos, como diriam os mais velhos, um dos estádios mais bonitos da Ásia. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo Mauro? Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo, e tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador, uma só ideia para uma equipe de futebol. E começa a partida, a bola já está em jogo. Coroque. É agora! Olha o chute! Defesa fantástica! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Mandou a bola ali pela esquerda. Mandou para o meio da confusão. Jogou na frente para ver o que dá. Meteu o bico lá para frente. Ele trata a bola com muito carinho. Coroque. A posição. Jogou! Ela foi rasteirinha. No cantinho o goleiro não ia chegar nela não, hein? Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. O time está comandando as ações nesse começo de jogo. Bom, finalizações não estão faltando, meu Deus. Estão dominando o jogo, entrando bastante na área, mas não estão conseguindo transformar esse domínio em golfe. E eles ligaram o contra-ataque. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Opa! Que presente para o adversário. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chegou e cortou. A metida de bola para frente. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. E o time parte em contra-ataque. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Está em boa posição. Jogou para o lado em que estava virada e pôs ordem na casa. E ele vai bater o lateral. Moroqui. Metida de bola por cima. E ele chega bem para acabar com o ataque. Moroqui. Recebeu o passe. Chegou cortando na hora, galera. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. E a bola chegou nele. Vai meter para o gol. O árbitro marcou o escanteio. Tentou tirar. Olha o chute. Ele estava sozinho no meio da área. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver, não. Jogou a bola lá para frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Moroqui. Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Moroqui. Tentou a metida de bola. Vem a batida. Vai fazer gol. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Tem jogador em boa posição no ataque. O time pressionou nos últimos... Para mim a falta foi bem clara. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Procurou a batida. Enganaram todo mundo com a tabelinha. Só faltou fazer o gol. Essa merecia o gol. Mas tabelinha é de cinema. Acabou a primeira parte do jogo. Parece que o time joga junto há muito tempo. O encrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito a diferença. 1 a 0 é o placar por enquanto. Vamos para o jogo. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Chutão para a frente. Tentou o passe. A bola enfiada ali no meio. E o time perde a bola no ataque. Olhou e cortou essa bola. Coroque. Olha a chance. E ele perdeu o domínio da bola. Decidiu jogar pela ponta. A posição é boa. Chutou. E é gol! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. A bola sobrou e ele marcou. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. O técnico sentiu que precisava de um gol. de gente nova no time. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois deste empate. Baroque. Virou o jogo com este empate. É uma outra partida para eles depois deste gol logo no comecinho. Passou pelo marcador. Vem a batida. Coroque. Coroque. Lançamento por entre a defesa. Manda um chute. Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Petting com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe quando ir. Belo gol. Sub-instituição. Vai ter sangue novo em campo. Sub-instituição. Vai ter sangue novo em campo. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Desarmou o adversário e saiu com ela. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem. Uma marcação cerrada vai até ser pouco para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. Meteu a bola ali na ponta. Ele continua com a bola apesar da marcação. E o time retoma a posse de bola rapidinho. E lá vem o cruzamento. Abriu o jogo pela ponta. Vem o passe. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida. GOOOOOOOL! Partida eletrizante. Vai mudando de cara a cada minuto. Que tapa maravilhoso! A curva que a bola fez para dentro foi a cereja do bolo. Olha, o chute foi lindo. O gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. ulu. E aí E aí Amém. Amém. Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Esse golo se coloca de novo no jogo. Será que empatar tá bom? Acho que dá pra buscar a vitória, viu? Tem que melhorar esse último passe, hein? Meu Deus! Os dois times estão apanhando da bola. Olha a batida! Chutou! Opa! Que beleza, hein? Perdeu! O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance pra ele perder. Impediu o ataque adversário. Abriu ali pela direita. Jogou lá pra dentro. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando pra frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Bateu pra frente. Tomou a bola na hora certa. Abriu o jogo na frente. Vem a batida. Gol! O golaço! Gol! O golaço! Pra colocar o time na frente. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. O técnico tem extremo. O jogador mal entrou e já fez o gol. Essa é pra consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol? E agora? Será que conseguem se segurar? O time só precisa controlar o jogo até o fim. Meteu ali pela direita. A metida de bola. Ele tem espaço pra jogada. Será que agora ele tem a chance de fazer? Boa chance. Saltou e tocou de cabeça. Damião. Foi pego ali em impedimento. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria. Parabéns pra eles, Milton. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais esta transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar esta transmissão. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.